Oi, aqui é o Anar PM, mostrando o happy hour do YouTube Space. Ei, rapaziada! Quem tá falando aqui é o Fafo Reira Caciguinha, rapaz. E eu tô aqui curtindo no YouTube Space, rapaz, né? Tomando a cervejinha, comendo a comida de graça. E juntamente com o pessoal da ONTRAINE e RPM, rapaz. Ele chegou a chegar em cima e conversar pra azar. Olha, Gabriel Pesadão! Sai, Juvelo! Essa música vai ser pra doerão em 2016. Porque eu consegui fazer um negócio mais festa, gente. O time é o Anar PM. Tchau! 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 Tchau!